Estamos com Duarte Pita-Negrão, humorista, pai, guionista, produtor, jornalista, aos tempos, e amigo do seu amigo. Amigo do meu amigo, sim, sobretudo amigo do meu amigo. Que é tão bom. Homem bom, pá, garrago. E, ouvi dizer, para além de tudo isto, reza a lenda que Duarte Pita-Negrão sabe de cor e saltear todas as frases do filme Braveheart. E, aliás, diz com pronúncia. Havia essa fase, sim, havia isso, senhora. Podes dizer... Um bocadinho de nada? Só lhes da Sculptman. I am William Wallace. William Wallace is seven feet tall. Yes, I've heard he's killed man by the hundreds, and if he were here, he'd consume the Englishman with fireballs from his eyes and bowls of lightning from his arse. Pois há uns gajos que se riem. Ah, lá atrás. I am William Wallace. And I see a hola... Não vou dizer mais... Não vale a pena estar a dizer tudo. Não, não, nós precisamos preencher tempo. Não, mas tá bom. Eu peço desculpa por este momento. A quem não percebe inglês, isto é discriminado. Você deslogendar. Isto é discriminado. E também fiz destaque, não sei se isso hoje em dia está a valer.